Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck para mais um vídeo aqui, mais uma apresentação de caminhão e já vamos mostrando aqui, Mercedes-Benz 23, 24, ano 2012, no baú, disponível para venda na Caio Bá Seminovos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e vamos logo ao que interessa. Esse caminhão está disponível para venda, interessou? Contato vou deixar aqui embaixo, aqui embaixo aqui na verdade, do Eduardo. Caio Bá Seminovos, empresa do grupo DAF Caio Bá Trucks, é um par de seminovos de uma concessionária, então pode confiar. Vamos dar um giro nesse caminhão conforme a gente sempre faz. Esse caminhão é um Mercedes-Benz 23, 24, trucado, no baú de 8 metros e meio de comprimento e esse caminhão para 250 mil ano 2012. Naquela passada geral, se vocês analisarem o caminhão, esse caminhão está disponível para venda e se interessar no caminhão, é só falar com o Eduardo, o contato está na tela aí ou se facilitar para você, entra na descrição desse vídeo tem um link, é só clicar, cai diretamente para o Eduardo aí no WhatsApp dele. Caixinha de ferramenta, baú de excelente qualidade Vamos ver o ano do baú É ano 2018, caminhão 2012, o baú é 2018, tá? Tudo em ordem com o baú com as proteções laterais aqui Certinho Esse caminhão é para 250 mil Vou abrir aqui para mostrar o suário para vocês Suário de ferro E aí, qualidade do baú desse lado também Baú bem novinho, 2016 conforme foi para vocês Questão de pneus Mais uma caixa de ferramenta Barrica Tanque original E está aqui Caminhão dá para ver aqui Bem seladinho também Tem todos os selinhos Originais da Mercedes E bonito o caminhão, hein? Você que está precisando de um 23 e 24? Está aqui Uma ótima opção Vou mostrar aqui um pouquinho Na parte interna Esse caminhão tem Vida elétrico Interclima Olha os bancos feitinhos aqui, ó Volante também Revestido Vai ter um aparelhinho de som aí De brinde Esse caminhão está com 861 mil quilômetros Caminho manual Se tiver interesse no caminhão Chama o Eduardo Ele é a melhor pessoa aí para explicar E falar um pouquinho mais sobre o caminhão Venda Truck É uma página de anúncios para ligar vendedores a compradores Venda após venda É toda diretamente com o lojista Interessou? Chama o Eduardo Contato aqui abaixo aqui Ou na descrição do vídeo Obrigado a você que ficou até o final do vídeo Já se inscreve no canal Para fortalecer o nosso trabalho Deixa aquele like Se gostou Do modelo do vídeo Que se facilita aí Para você que está ali longe E agradeço por acompanhar Beleza? Valeu pessoal E até a próxima